Bom gente, Paz de Cristo começou o resumo da semana das 7 Palavras da Cruz, bota a vinheta! Bom galera, essa semana foi uma benção mais uma vez, estivemos aqui falando sobre a 4ª Palavra da Cruz Ali em Mateus capítulo 27, versículo 46, quando Jesus diz assim Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? A gente me deixou um pouquinho sobre o sentimento de abandono que vem através da consciência do pecado Toda vez que a gente tem consciência de que a gente fez uma coisa ruim, a gente se sente só E eu falei um pouco sobre aquele mesmo sentimento que nasceu no coração do filho pródigo Quando ele viu que perdeu tudo e voltou, né, que voltou a sua mente, ao universo do seu pai Onde tudo era positivo, onde as pessoas que trabalharam pra ele tinham abundância de pão E ele estava ali sofrendo com a falta de pão naquele pão Talvez você seja uma pessoa como essa E tenha consciência dos seus erros e talvez até você fique tentando justificar os seus erros um bocado Mas não adianta não, gente A Palavra de Deus diz que o pobre dos nossos pecados é o sangue de Jesus E quando Jesus fala sobre esse sentimento de abandono, isso reflete o grito do pecador confesso Aquele que envia as suas limitações e que sabe o que precisa de Deus na sua vida Eu preciso de Deus na minha vida E eu acho que Deus vai precisar também Vamos conferir aí os flashes da mensagem dessa semana e aí você participa dessa jornada junto com a gente Mas pra gente entender, a gente precisa ter um pouquinho de noção Por que esse sacrifício acontece, por que Deus é tão duro com Jesus naquele momento Na realidade a gente precisa se esforçar na direção de compreendermos um pouco sobre a justiça de Deus Presta atenção que a vida não é a presença ou a ausência de respiração, fora, compulsação Sabe? Tipo Não é isso A vida pra Deus é a presença de Jesus Cristo na nossa vida Porque com Ele, irmãos, a vida é vida Sem Ele, a vida é morte Por quê? Porque a vida que eu vivo agora na carne Eu vivo ela na fé do Filho de Deus Que me amou e por mim se entregou Me conquistou, irmãos, aleluia Lá na cruz Nesse momento que a gente tá falando A vida pra todos aqueles que estavam mortos, insepultados Foi um pecado, irmãos Quando a gente tá apenas com as nossas expectativas voltadas pra nós mesmos Muitas vezes a gente se gasta, se desgasta em lágrimas Quantas vezes você já fez isso, irmãos? Hein? Você não entendeu ainda, irmãos? Que Deus é Deus sobre todo o coração Mas a morte faz a gente pensar na vida É por isso que Jesus morre Pra que a gente possa pensar na vida Sabe por quê? Que um pecado Bom, gente Domingo que vem Tamo junto mais uma vez Dia 20 de maio Vamos falar sobre a quinta palavra da cruz Quando o Cristo fala Tenho sede Que Deus ministrou no meu coração Uma palavra linda demais E a gente vai estar ministrando aqui Sobre o seguinte tema Ser humano Ser divino De que forma o Espírito Santo Torna a gente pessoas melhores Você vai ser impactado por essa mensagem Venha Traga mais alguém A reunião aqui da Cristo começa às 18 horas O endereçozinho sempre colocado aqui embaixo E participa junto com a gente Qualquer coisa, qualquer dúvida Entre em contato Que a gente está aqui pra explorar as nossas questões sobre Deus Pra gente poder amadurecer espiritualmente a cada dia Deus abençoe E a paz de Cristo E a paz de Cristo